Oi, oi! Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre vivo, que é este detalhe que a gente costura nas roupas. É também muito comum em bolsas, mas eu vou ensinar vocês como aplicar em roupa, que é o assunto principal que a gente compartilha aqui no canal. De antemão eu aviso vocês que bolsa não é o meu porte. O vivo que a gente vai ver é bem versátil e pode ser usado em muitas partes da roupa. Aqui eu tenho dentro de um recorte, como eu mostrei para vocês, mas eu posso usar também como um acabamento para um decote, como nessa minha amostra pequenininha. Ou se eu for aplicar um bolso, quero fazer o contorno desse bolso, ou então uma barra de uma saia. Enfim, as possibilidades são muitas e vocês podem soltar a imaginação. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo essas duas situações. Dentro de um recorte, como nesse caso, e o acabamento em curva, nesse caso aqui. Esse tecido está duplo, vai ser essa situação que a gente vai ver. Eu vou usar o vivo pronto, que é este aqui, que eu acho mais prático, porque vocês já encontram pronto, em várias cores. Mas, se vocês quiserem fazer o próprio vivo de vocês, acompanhem o vídeo até o final, que eu vou mostrar direitinho como faz. Então, sem mais delongas, bora começar. Aqui eu tenho a amostra da frente de uma peça. A ideia é unir este lado e este pelo recorte e colocar um vivo aqui no meio. Eu vou usar este vivo aqui. Eu passei ele no ferro antes, para ele ficar mais assentadinho, porque às vezes ele fica assim, meio embolado. Então, eu passei no ferro. E eu vou colocar o tecido direito com o direito, dessa forma. E aqui no meio, entre eles, é que eu vou colocar o vivo. Então, vou posicionar aqui novamente. Eu vou colocar o vivo aqui. Dessa forma, com essa parte mais gordinha para dentro da peça. Essa parte onde é o vivo vai ficar para dentro da peça. E eu vou posicionar direito com direito. É como se eu fosse fazer um sanduíche. E agora eu vou alfinetar todo mundo junto. E aqui está tudo alfinetado, bonitinho. O vivo vai ficar entre as duas partes. Agora a gente vai lá para a máquina de costura. Vamos costurar. Para costurar o vivo, a gente vai precisar substituir a nossa sapatilha por uma sapatilha de zíper. Na máquina industrial, eu tenho duas sapatilhas de zíper. Essa daqui, que tem esse buraquinho onde a agulha desce, que é para um lado. E eu tenho uma para o outro lado. Aqui ela. Na máquina doméstica, vocês têm uma única sapatilha que normalmente caminha para um lado ou caminha para o outro. Para saber qual lado vocês vão costurar, vocês precisam vir aqui no vivo e escolher o lado da sapatilha, ou no meu caso, da máquina industrial, a sapatilha, que fique mais próxima do vivo. Então, está vendo aqui que tem esse buraquinho? Nesse buraquinho desce a agulha e ela desce bem coladinha aqui no vivo. Então, essa é a sapatilha que eu vou usar. Se eu fosse colocar essa, por exemplo, eu não conseguiria chegar tão próximo ao vivo. Isso vale também para a doméstica. Escolham o lado que fique mais próximo do vivo de vocês. Como aqui no meu caso. Então, eu vou encaixar essa sapatilha. E agora, eu vou costurar encostando a sapatilha bem próxima do vivo, o máximo que eu conseguir. Ajeita bonitinho o tecido. Encosta. Dá um retrocesso no início. E agora, vai costurando. A gente tem que ir sentindo o vivo aqui e sempre costurar encostado nele. Aqui, a gente consegue sentir com a mão. Lembre-se de dar um retrocesso no final. Olha só como é próximo. E agora, a gente abre. Olha só como ficou. Ficou bem certinho. Bem bonito. Agora, é só passar no ferro, tombando ele para o lado. Aqui, eu passei ele no ferro. Olha como ele fica bem bonitinho. E pelo lado avesso, ele fica assim. Dessa forma. E aí, aqui, a gente faz um acabamento simples com o overlock. Agora, a gente vai ver uma outra situação quando a gente quer colocar um vivo em uma curva bem arredondada. Como é o caso de um decote ou, às vezes, um bolso. Então, vou mostrar para vocês como fazer. Eu vou começar da mesma forma. Eu vou posicionar direito com direito. Aqui, eu cortei ele duplo. Então, eu vou posicionar direito com direito. E o vivo vai ficar aqui no meio, como se fosse um sanduíche. E o vivo é o recheio. Então, eu vou posicionar ele aqui. E vou alfinetar. Tem que ter um pouquinho mais de paciência na hora de alfinetar, por conta da curva. Então, vem aqui. Encaixa o vivo. Mesma história. A parte gordinha do vivo vai ficar virada para o tecido. E essa parte mais fininha vai ser onde a gente vai costurar. E aí, alfineta tudo bonitinho. E agora, a gente vai lá para a máquina para costurar, também usando a sapatilha de zíper, da mesma forma que a gente costurou esse outro aqui. Aqui, vai ficar costurado assim. E antes da gente desvirar, a gente vai dar uns piques nessa curva. Pegando o tecido e vivo. O pique é até quase a costura. Cuidado para não cortar a costura. E aí, agora a gente desvira. Olha só como fica a curva. Agora a gente só precisa passar no ferro para essa curva se ajeitar. Eu vou passar lá para mostrar para vocês. Aqui eu já passei no ferro. Olha como fica bonito. A curva se acerta bem direitinho por conta dos piques que tem aqui dentro. Então, eles são super importantes. Não esqueçam de dar. E está pronto. Se vocês quiserem fazer o próprio vivo de vocês, de um outro tecido, não quiserem comprar pronto, vocês vão precisar desse tecido. Não importa o tecido que seja, mas vocês vão precisar cortar ele no enviesado. Esse aqui é um crepe prada e preferencialmente peguem um pedaço que ainda tenha orelha para ajudar a cortar no sentido do viés certinho. Vocês também vão precisar de fita onduras ou fita rabo de rato, que é essa fita levemente brilhosa. Aqui, muita gente conhece como cetim tubular, fita de cetim tubular. Esse meu é de 3 milímetros, mas tem também mais fininho, se vocês quiserem. Então, a gente vai cortar o nosso tecido no sentido enviesado. Para isso, vocês vão precisar do esquadro de 45 graus, que é esse aqui. Eu já comentei várias vezes aqui no canal sobre cortar viés com o esquadro correto, que é esse de 45 graus. Então, a gente vai encostar um dos lados do esquadro em cima da orelha. Olha ele aqui. E eu vou traçar uma reta na diagonal aqui do esquadro. Eu estou usando a caneta fantasminha, que é aquela que apaga com o calor do ferro. E eu vou marcar uma largura de 3 centímetros para cortar esse meu viés. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar esse meu viés ao meio e aqui dentro, bem no meio, eu vou colocar a minha fita onduras. Então, ela vai ficar exatamente aqui no meio. Ela que vai ser o gordinho do vivo. Então, eu vou dobrar e lá na máquina, com a sapatilha de zíper, eu vou costurar encostando nessa fita onduras que está aqui por dentro. Vamos lá na máquina que a gente faz junto. Gente, aqui é muito importante vocês usarem uma linha da cor do tecido. Eu estou usando uma linha contrastante só para ficar fácil de vocês enxergarem. Mas quando vocês forem fazer o vivo do próprio tecido, por favor, usem uma linha da cor do tecido para ficar um acabamento mais bonito. Então, como a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa tira de viés e vamos dobrar avesso com avesso. E aqui no meio, a gente coloca a fita onduras. Dessa forma. E aí, a gente vai costurar bem encostadinho nela. Olha lá. Lembrem de dar um retrocesso no início. E vão com calma e paciência porque esse é um trabalho delicado. Cuidado para não esticar o viés. E olha só como ele vai ficando. Se vocês quiserem um vivo mais fininho, é só vocês escolherem uma fita rabo de rato mais fina. Ela é mais delicada, fica bem bonito também. Olha só. Fica super bonito e bem delicado. Se vocês acharem que essa sobra de tecido ficou muito grande para a margem de costura, não tem problema. Vocês podem vir aqui com a tesoura e aparar esse excesso para deixar na margem que vocês precisarem. queridos, é isso. Eu espero muito que esse conteúdo tenha sido valioso para vocês. Como sempre, eu vou deixar na descrição links de outros vídeos aqui do canal como material complementar desse assunto de hoje e eu recomendo muito que vocês assistam. Por fim, mas não menos importante, se vocês quiserem acompanhar os novos vídeos aqui do canal, se inscrevam e ativem o sininho que o YouTube avisa vocês sempre que tiver conteúdo novo. Muito obrigada pela companhia até aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.